Vinha cá pra mim que agora sim eu vivi em mim Um grande amor, mentira Me atirei assim de tranto e fui até o fim Um amador, oh, oh, oh Passa o verão, a água e pão Davi o quinhão, teu grande amor, mentira Eu botava a mão no fogo, então com meu coração brilhado Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor Idolizada no grande amor, mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel O grande amor, mentira Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador Oh, 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 oh Fui reza nascer pra São José Que eu levava a pé no grande amor Oh, 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 mentira Fiz promessa até pro chumar, é de subir a pé no meu peito Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada no grande amor, mentira Arrasa, arrasa, o meu projeto de vida Querida, estrela do meu caminho Esquino, cravado em um garganta Garganta, assanca Às vezes troca meu nome E some, e some Nas altas da madrugada Coitada Trabalha de plantonista Artista Doida pela cortela Oiela, oiela Vestida de verde e rosa A rosa, a rosa Garante que é sempre minha Quietinha Saiu pra comprar cigarro Combiçava Desse umas coisas do nó E sorte, e sorte Voltou toda sorridente Demente Inventa cada carícia Egípcia Encontra e me vira a cara Botalha A rosa, a rosa A rosa, a rosa Que acusa Revista os bolsos da calça A falsa Lincou a minha carteira Maneira Pagou a nossa despesa Beleza Na hora do que me deixa Se queixa A gueixa Que coisa mais amorosa A rosa, a rosa E o meu projeto de vida Bandida Cadê minha estrela guia? Padida Esquece A luz escura A jura Me jura Um dia Volta pra casa A rosa